Diz que tá carente, diz que tá sozinha Eu não posso fazer nada, sei que a culpa não é minha Você falava o tempo todo, queria me deixar Agora que fez isso eu saí pra comemorar Passei a frequentar só as baladas Tô resfudendo, o WhatsApp só das gatas E a semana inteira a agenda tá lotada Agora eu vou sair, vou curtir com a mulher andada Tô na balada, tô bebendo, tô bebendo Dançando com as gatas, eu tô fudendo, eu tô fudendo Você me viu agora, eu sei que quer voltar Mas antes, pera aí, ó meu dedinho, cê tá vendo Tô na balada, tô bebendo Dançando com as gatas, eu tô fudendo, eu tô fudendo Você me viu agora, eu sei que quer voltar E mais antes, pera aí, ó meu dedinho Cê tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Olha o meu dedinho pra você Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Agora vê se tenta me esquecer Você tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Olha o meu dedinho pra você Você tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Agora vê se tenta me esquecer Tenta Tenta